É tudo por nós, é tudo por nós É tudo por nós É o sábado, né? Mas o Remo estreia no domínio O clube do Remo estreia contra o Canaã Ontem tínhamos falado que mais de 18.500 ingressos tinham sido vendidos A informação que me chegou hoje, um pouco mais cedo Que 20.000 ingressos já foram vendidos Teremos aí sim aquela perspectiva que tínhamos há um mês atrás 25 meses atrás De 30.000 pessoas no Mangueirão Ingressos sendo comercializados a R$ 40,00 arquibancada Ainda tem arquibancada para todo mundo aí, pessoal Então comprem os seus ingressos nas lojas do Clube do Remo Nos shoppings da cidade No Pamparabainão e na sede social do Clube do Remo Lá na Avenida Nazaré O Clube do Remo segue fazendo seus treinamentos Agora com bola, né? Ali no Bainão Que se tornou uma espécie de CT para o Clube do Remo Sendo que o CT do Clube do Remo Que ainda não é um CT Vai se transformar em um CT E está passando por reformas lá No seu gramado No seu campo número 2 lá Para ficar tudo bonitinho, né? Vamos fazer lá um... Vamos passar o NASP para lá, né? Academia, questão de cozinha, né? Alojamentos Isso é com o tempo Com o tempo vai ficar pronto lá Mas ainda não dá para o Remo utilizar o CT Então vem utilizando o Bainão O Ricardo Catalar, treinador azulino Vem também formatando o time Para poder estrear no domingo Falta apenas 4 dias Mas ele tem várias dúvidas para a titularidade Seja no gol O Marcelo, pelo que me disseram, está na frente ainda do Vinícius Para começar como titular Mas não me surpreenderia se o Vinícius também começasse como titular Como eu falei, tem várias dúvidas Lateral esquerda, acredito que é uma da única dúvida Ou única certeza que ele tem A Emar deve começar como lateral esquerda Lá na lateral direita Nós temos aí o Tales, né? Disputando vaga com o Cadu E o Vidal também Uma boa disputa de qualidade, né? Vocês lembram a bomba que o Remo tinha na lateral direita, né? Nos últimos anos A própria lateral esquerda também Não preciso nem falar aqui para vocês Na zaga Com certeza teremos Renier na zaga Infelizmente, né? Fechada do treinador Lídia Acredito que não está bem fisicamente Pelo que me passaram Tudo que eu estou falando para vocês aqui Me passaram internamente lá Como eu falei, internamente De dentro do Clube do Remo Teremos Ícaro também na zaga Meio campo a disputa Tirei o Daniel O Renato também Para ser aquele primeiro volante No lugar da posição que o Shoa Exercia Ou exerceu nos últimos três anos Meio campo, uma certeza Aí o Camilo Sendo o articulador do time Aquele verdadeiro Camisa 10 Ao lado também acredito Que deva entrar o Pavane Se não entrar o Pavane Deve entrar o Marco Antônio São algumas dúvidas Certeza, certeza, pessoal Eu digo que Teremos o Raimard Na lateral esquerda Sem medo de ser feliz Eu falo isso para vocês O Ícaro na zaga O Camilo no meio campo E o Ítalo no ataque São as quatro peças Certeza, certeza mesmo As outras Sete peças São onze jogadores Acredito que ele ainda tem Aquela dúvida Mas de certeza mesmo É o Ícaro na zaga O Raimard na lateral esquerda O Camilo no meio campo E o Ítalo No ataque São as quatro peças certas Acredito que ele tem 100% de certeza ali Até porque ele não tem Outras opções Para colocar A lateral esquerda É o Raimard O Ícaro na zaga Por falta de opção O Camilo Que é um baita jogador Para as competições Que nós vamos disputar E também O vice-artilheiro da Série B Que não veio para cá Para ser banco Que é o Ítalo Que inclusive ontem Foi apresentado De forma oficial Pela Remo TV Falou ali Que atuava de ponta Atuava mais Vindo buscar a bola Mas com o passar do tempo Teve que se readaptar Inclusive no Sampaio Foi assim E com essa readaptação Começou a ser artilheiro Nathalie Sendo a vice-artilheira Da Série B E também já tem Uma certa idade Não está para estar Saindo da área Fazendo pivô Fora da grande área O cara mais centrado Que se a bola chegar Ele vai com certeza Colocar para o fundo Do barbante Porque ele desaprendeu Que o Sampaio corria Para o Remo Pelo amor de Deus Era só o que faltava Então Essa foi a apresentação Do Ítalo ontem De forma oficial Outra informação São atacantes Posições que o Remo Está querendo trazer Para o ataque E o meio campo Essas duas Principais posições Que o Remo E dá busca Vocês lembram Que eu vinha falando Ou que eu sempre venho Falando para vocês aqui Não adianta O Remo Ir no mercado Atrás de qualquer jogador Se for para trazer Qualquer jogador Deixe os meninos da base Para qualquer momento Não estão preparados ainda Mas podem se preparar E é fruto nosso Então se for para trazer Jogador por jogador Bomba por bomba Não qualifica o elenco agora Deixa para a Série C Entendeu? Talvez uma mudança De regulamento Com 38 partidas E tal Mais dinheiro Mais contratações Para ter um elenco Um pouco maior Em quantidade Também a gente quer Que tenha qualidade É o que principalmente A gente almeja Então Precisa trazer agora Ontem se falou no Cristaldo Falei um pouquinho dele ontem Está no Oriente Petroleiro Da Bolívia A gente sabe que a moeda lá Nem se compara A nossa aqui Mas deve ser um jogador Contra tanto caro Para vir para o Remo E aí já se falou Em Ribamar O homem quase gol Inclusive Sobre o Ribamar Eu quero que vocês Deixem Os comentários aí Os comentários do vídeo de ontem Já estou respondendo vocês Então deixe os comentários aí embaixo Que na devida proporção Do nosso tempo A gente vai responder Cada um de vocês Deixar o coração lá no comentário Deixar o like também Que a gente pode deixar o like para vocês Para isso a gente pede o like de vocês Porque quanto mais like Mais deste vídeo será visto Pela plataforma do YouTube Mais ele vai enganjar E a gente precisa desse engajamento Deixa a tua inscrição Compartilha Quatro dias da estreia do Remo Vamos com tudo Qualquer coisa A gente vai fazer uma live Hoje à noite Para estar falando Das suas contratações Para estar falando Da estreia do Remo Do possível time Para o Clube do Remo Para domínio Então por favor Deixa o like para a gente Muito importante O Pix Até eu te esqueci De passar aqui Pronto Está aí o Pix Quem puder ajudar o canal Com o Pix A gente agradece também Para estar Abrilhantando o nosso trabalho E amanhã Quem depositar o Pix Amanhã no vídeo A gente vai deixar O salve para vocês E hoje à noite também Na live Vamos deixar Salve aí na tela O nome de vocês Uma forma que a gente tem De poder estar retribuindo A ajuda que vocês dão Ao canal Então o Ribamar Sendo ventilado Pela imprensa paraense E eu quero saber O que vocês acham Do Ribamar O homem quase gol Chamado aí Pela torcida do Vasco O Ribamar É um bom empresário Isso aí é inegável O Ribamar É um empresário Que o cara é rei Base do Botafogo Até aí tudo bem Foi varar na Alemanha Passou pela Atlético Paranaense Pirâmides do Egito Pelo Road Club Da Arábia E aí emprestado Ele foi Pirâmides de 2018 Pirâmides não quis O cara emprestou para a Arábia Para o Vasco Duas temporadas 64 partidas Apenas 8 gols América Mineira 33 partidas 3 gols Ponte Preta 18 partidas 4 gols Foi até razoável Na ponte Em gols 18 partidas 4 gols Beleza O negócio é tu fazer 30 partidas E 4 gols O 34 e 4 A toa que ele é chamado De quase gol O homem quase gol Chapecoense 22 partidas 4 gols Náutico Só atuou 4 partidas Ano passado E fez 2 gols Um aproveitamento 50% Era banco Banco do banco Ele é atacante Atacante mesmo Diária 1,84 31 quilos Canhoto Mudou seu visual Que careca Agora está com umas tranças Natural do Rio de Janeiro Carioca Novo ainda 26 anos Mas passa por grandes clubes Náutico Chapecoense Ponte Atlético Paranaense Mas é um cara Que como atua Dentro da área Como atacante É um cara Que praticamente Não faz gols Não fez gols Na sua carreira Como eu falei No início do vídeo É um cara Que tem um empresário Totalmente diferenciado Um cara Que tem um empresário Que coloca ele Em grandes clubes Mas não consegue Aproveitar as oportunidades Quando passa Nesses clubes E aí pode Está pintando no Remo É o que estamos noticiando Por aí É a precisa do Remo Na maior bronca Nas redes sociais Depois de falarem Cristal Já falarem Ribamar Mas quero a opinião De vocês aí Quero a opinião De vocês aí Nos comentários Antes de deixar a opinião Deixa teu like Inscreve no canal Compartilha Deixa teu pixie aí Para brilhantar Nosso canal Nosso Instagram também Arroba Tênis Valeu galera Pelo vídeo de hoje Estamos com vocês aí Tenho certeza Que vocês estão conosco À noite Vamos lá Fazer uma live Daquele nível Ao vivo Com todos vocês aí Valeu galera Um abraço Até a noite Fui Tchau Tchau Tchau